Fala família do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Rafael, trazendo mais um vídeozão aqui pro canal e mais uma vez aí, a Douradona aparecendo aí no vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, deixa aí o seu like pra fortalecer, tá bom? E galera, compartilha com o maior número de pessoas. Esse vídeo aqui galera, como vocês viram na capa, no título do vídeo CB Twist vai perder vendas aí pra essas duas motos ou já está perdendo, se dominar 400 e Speed 400 da Thrive uma da Bajaj e uma da Thrive, duas motos aí e duas montadoras que tem parcerias aí, grandes parcerias aí são motocicletas muito mais completas do que a CB Twist 300F porém são motos no caso da Thrive, que é a Speed 400, é uma moto no caso Premium já tem até vídeo aqui no canal explicando pra vocês, falando aí no caso da ficha técnica da motocicleta CB Twist tá aqui galera, dentro de casa, beleza? Por causa, eu passei aí pela cirurgia, tá? Passei pela cirurgia e eu não tô podendo, no caso, dois meses sem pilotar aí a CB Twist, a nave e galera, tá só dentro de casa, deixei aqui pra não ficar levando poeira, tá bom? E aí, tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, mostrando ela aí como é que tá, tá de boa aqui e eu galera, com aquela ansiedade, aquela vontade de tá pilotando aí a moto galera mas, continuando aí o vídeo pra vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acham a CB Twist, ela vai perder mercado aí pra essas duas belíssimas motos lembrando galera que tem outras motos também, tem a que fica sempre em segundo lugar aí em totalidade, no caso a Fazer 250, que é a maior concorrente aí no caso da CB Twist 300F a Fazer, infelizmente, a Yamaha tá calada, não fala nada, nem da Landry 250 até agora, não foi divulgado nada, a Yamaha tá em silêncio, não sei se elas estão preparando aí se a Yamaha tá preparando realmente uma boa evolução pra essas duas motos trazendo realmente mudanças bem significativas aí para 2024, né? a gente sabemos que está em vigor aí o M5, né? O Promo 85 e até o finalzinho de 2024 a gente tem que mudar ou tirar de linha, tá bom? Continuando aqui, sabemos que tem aí no caso a Dominar 400, tá bom? moto muito mais completa do que a CB Twist 300F porém não tem concessionárias em todo o Brasil, né? no caso nos estados, se eu não tô enganado, são 7 lojas e já tem uma no Nordeste, tá bom? que foi aberta aí recentemente porém, a Thrive lançou aí no caso, agora pra 2024 já foi vendido o primeiro lote da Speed 400 a moto muito completa, eu achei aquela moto sensacional eu sei que talvez desagrade realmente uma boa parte aí do público porque é uma moto que tem um design retrô com a pegada aí futurista porque a moto já é totalmente full LED, né? mais levada, mais pra clássica, né? o farol totalmente redondo, a lanterna ali bem quadradinha ali e ela é mais redondinha, né? ela é mais redondinha é diferente da CB Twist, da Fazer, né? e até mesmo da Dominar 400 que tem aquela pegada mais, vamos dizer assim, street fighter, né? com aquelas linhas mais pontiaguda com linhas mais agressivas e mais bem expostas aí no caso do tanque as carenagens, farol CB Twist, como vocês verem, é dessa forma e banco bipartido, né? trazendo realmente aí no caso mais uma área de esportividade para essa categoria street porém, essa nova Speed 400, galera ela é vendida aí no caso pelo mesmo preço do site, né? fiz até um vídeo aí, a galera deixou nos comentários que ela tá saindo realmente pelo mesmo preço do site que é o preço público sugerido eles não cobram frete aí, tá bom? é o mesmo valor, R$29.990 então galera, é uma moto realmente assim que um preço desse, você deixar de comprar uma Dominar 400, né? eu não digo a galera aqui, geralmente do Nordeste mas, cara, que não tem concessionária em algum dos estados ainda a baixa chegou, né? recentemente, mas eu creio que ela logo, logo, né? vai tá aí no caso expandindo aí as suas concessionárias pelo Brasil as suas lojas pra poder, no caso ter uma assistência sensacional aí para os consumidores, né? e fora que a Bajaj é a terceira montadora maior do mundo, galera e a Speed 400 é uma moto na categoria premium porém, nós sabemos que muitos podem até dizer aqui nos comentários, né? que é uma moto que você vai gastar muito nas revisões porém, a revisão, como eu já falei no outro vídeo a revisão da Speed 400 a Speed 400 é de 16 em 16 mil, galera KM rodado a CB Twist é em 6 em 6 mil então, você vai gastar mais, com certeza numa CB Twist, né? que é em 6 em 6 mil do que aí, no caso, numa Speed 400 então, você tem o Dominar 400 e a nova Speed 400 aí já vem com suspensão do tipo invertida de 43 milímetros a moto já vem com a sua iluminação totalmente Full LED vem com controle de tração coisa que a CB Twist nem a Dominar 400 vem ela vem, no caso, com embreagem assistida e deslizante o painel dela o seu contagiro, né? seu velocímetro ainda é, no caso, analógico, né? mas ela vem com a tela de LCD ali mostrando as outras informações um painelzinho digital ali a moto vem com o banco realmente ali bem confortável tem uma moto leve de 170 quilos a CB Twist, ela é mais leve, né? quase 140, no caso, 138 quilos porém, lembrando que a Speed 400 ela já vem, no caso, com seus 40 cavalos de potência a 8 mil RPM e o seu torque máximo é de seus 3,8 kgfm forças metro a 6.500 RPM, galera é uma moto muito mais forte muito mais tecnológica capacidade de 13 litros de combustível a moto realmente tem um peso potência sensacional e aí, galera? CB Twist se os caras continuarem fazendo isso eu sei que a CB Twist ainda vai continuar vendendo aí mas a galera tem muita opção essa Speed 400 eu acredito aí que é uma moto que vai pelo preço dela eu, particularmente, pegaria uma moto daquela muito completa tá bom? muito completa de verdade fora o acabamento dela é sensacional, galera eu sei que a questão do design influencia muito influencia de verdade mas a gente esse cara vai estar com uma moto aí voltada para o dia a dia 16 mil, né? tem dois anos de garantia pela Thrive e tem no caso você vai fazer as revisões 16 em 16 mil ou um ano que completar primeiro então é, galera tem motos aí bem mais completos do que a Phaser e a CB Twist que tá aí na caixa dos 30 mil reais no meu estado aqui ela já passou dos dos 28 mil e já tá aí no caso chegando perto dos 30 mil reais então é uma coisa se pensar, galera se você tá tem interesse em comprar aí no caso motos nessa categoria né? tá pesquisando é tem Dominar 400 que tá vendendo bem e tem no caso aí a nova Speed 400 da Thrive CB Twist aí eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando quanto que ela vendeu aí no mês de novembro agora eu vou trazer um vídeo aí recente pra vocês verem aí os quantas unidades foram vendidas aí beleza, galera? então é isso, galera tem motos que você vai comprar aí pelo preço da CB mesmo preço da CB Twist praticamente idêntico ao da CB Twist às vezes a diferença de mil reais dois mil reais mais motos muito completas a Dominar 400 só de vinte e cinco mil reais vinte e quatro mil novecentos e noventa reais então vinte e cinco mil reais e a Speed seus vinte e nove mil novecentos e noventa preço público sugerido mas eles não cobram frete beleza, galera? então é isso aí, ó CB Twist aqui dentro de casa de boa já tem um mês aí sem estar praticamente sem pilotar a moto e galera vou passar aí mais um mês ainda só em janeiro que eu vou estar pilotando aí a CB Twist enquanto isso vai ficar aí dentro de casa e é isso aí, galera beleza? então deixa aí na opinião de vocês é vocês preferem aí uma Dominar 400 com preço abaixo da CB Twist ou uma Speed 400 com seus 40 cavalos também assim como a Dominar ou preferem estar pegando ainda a CB Twist vale a pena o cara estar comprando a CB Twist galera? vou falar pra vocês repensem bem na moto que vocês vão comprar nessa categoria porque vocês têm motos melhores muito mais eficientes muito mais potentes muito mais tecnológica do que a CB Twist isso é fato a não ser que você realmente queira a CB Twist de todas as formas mas talvez não esteja compensando tanto por causa do preço na verdade não compensa por causa do preço né galera? então mas é isso aí show valeu galera fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui